Um crime escandaliza a França. Uma jovem foi violentada por dois rapazes num vagão de trem em plena luz do dia. Havia outras 20 pessoas no vagão, mas ninguém fez nada para ajudá-la, aparentemente por medo. Quatro rapazes de 14 a 17 anos foram presos. O juizado da infância e da juventude de Belém descobriu numa blitz 40 crianças trabalhando de madrugada na central de abastecimento da cidade. Os pais foram chamados, mas nem todos apareceram. As crianças foram surpreendidas trabalhando. Uma jornada dura. Você trabalha, começa a que horas e vai até que horas? Até a noite, até 6 horas. 10, 6. E quanto que ele te paga? 10. A maioria vem acompanhada dos familiares ou conhecidos. Algumas crianças com apenas 7 anos podem ser vistas aqui. Trabalhando. Com a minha mãe. Em menos de uma hora, dois carros do juizado ficaram lotados. Os menores foram levados para o conselho tutelar. Ao todo, 35 menores foram trazidos aqui para o conselho tutelar. A primeira providência dos funcionários foi tentar localizar os pais. Apenas 5 tinham telefone. E mesmo assim, alguns pais se negaram a comparecer. Desligou o celular dele, que ele não tem nada a ver com isso. A espera foi longa. As crianças tiveram que aguardar sentadas no chão. Pelo horário em que foram encontradas e pelo trabalho que estavam desenvolvendo, com certeza estavam numa situação de risco. Os pais que prestaram depoimento levaram o filho para casa. Agora eles vão ter que dar explicações para a justiça, que depois de estudar o caso, pode decidir até pela internação do menor. Jonas Campos, Jornal Hoje, Belém. Seis irmãos resistem à polícia nos Estados Unidos para não serem separados e adotados. Eles se trancaram em casa depois que a mãe, que tem problemas mentais, foi presa. Os garotos de 8 a 16 anos já estão há dois dias trancados junto com os 27 cachorros da família. Policiais cercaram a casa pedido do juizado de menores que quer levar os irmãos para um orfanato. A polícia suspeita que haja pelo menos uma arma dentro da casa. A água e a luz foram cortadas para forçar os meninos a sair. Um dos irmãos se entregou à polícia hoje de manhã. Ele tem 15 anos. Os outros cinco continuam na casa. A Polícia Federal voltou hoje ao Senado para investigar os computadores do painel eletrônico. Os peritos querem descobrir se o painel foi violado mais de uma vez. Vamos à Brasília com Cristina Serra. Cristina, quando se terá uma conclusão sobre essa investigação? Nascimento Instituto de Criminalística aqui de Brasília tem 15 dias para dizer se outras votações secretas tiveram o sigilo violado, além daquela que caçou o mandato do ex-senador Luiz Estevam. Para isso, a Polícia Federal vai periciar os arquivos dos computadores desde setembro de 99 até hoje. Os peritos da Unicamp vieram acompanhar a nova perícia da Polícia Federal na memória dos sete computadores que controlam o sistema de votação eletrônica do Senado. Em 15 dias, o Instituto de Criminalística de Brasília deve dizer se, além da votação que caçou o mandato de Luiz Estevam, outras votações tiveram o sigilo quebrado. O sistema tem vários pontos frágeis. Esses pontos permitem quebra de sigilo e isso certamente pode ter ocorrido em mais de uma votação. A ex-diretora do Prodazen, Regina Borges, disse hoje que todas as suspeitas não passam de especulação e que ela não tem conhecimento de que o painel do Senado tenha sido violado outras vezes. Além da nova suspeita sobre o painel, outro assunto que vai movimentar o Congresso na próxima semana é a CPI da corrupção. A oposição diz que já tem 26 assinaturas. Só falta uma. Nem todos que assinaram da primeira vez refizeram as suas assinaturas. Há a expectativa de que esses possam voltar a assinar. A oposição vai investir nos suplentes que estão tomando posse, como o senador que assumiu no lugar de José Sarney, que tirou licença médica. Eu acho que no decorrer dessa semana eu procurarei me inteirar da proposta, né? Cristiane Salles, Jornal Hoje, Brasília. Os rumores de aumento na taxa de juros da dívida externa da Argentina mexeram com o mercado financeiro. O dólar bateu um novo recorde e a Bolsa abriu o mês em baixa. A Bolsa de Valores de São Paulo está agora em queda de 1,2%. O dólar comercial é negociado a R$ 2,39, 0,6% acima do fechamento de ontem. Os peruanos irão às urnas do domingo para escolher o seu novo presidente. Na reta final, os dois candidatos estão muito próximos e ninguém se arrisca a dizer quem será eleito. As pesquisas indicam apenas sete pontos de diferença entre o economista Alejandro Toledo e o ex-presidente Alan Garcia. Na reta final, os dois candidatos que usam o mesmo discurso populista aumentaram os ataques pessoais. Toledo afirma que Garcia ainda não respondeu a várias denúncias de corrupção e violação de direitos humanos durante o tempo em que governou. Alan Garcia contra-ataca, lembrando que Toledo já consumiu cocaína. Você vai ver a seguir aqui no Jornal hoje, quais os piores problemas das escolas públicas. No Rio, desinteresse e indisciplina dos alunos, segundo eles mesmos. Na hora de comprar detergente, não basta escolher o mais barato para fazer economia. Porque nesse caso, a economia depende muito da qualidade. Como a do detergente IP. Ele é mais concentrado, mais consistente, gota a gota. IP rende mais. E se ele rende mais, você gasta menos. Se você realmente quer fazer economia com detergente, não adianta inventar. Quem dá melhor rendimento é IP. IP rende mais, você gasta menos. Edifício nobre. Salão, terraço e quatro herdeiras. Quanto é que vale esse apartamento? 250 mil no máximo. 400 mil. 500 mil? Elas queriam apenas seu pedaço da partilha. Aqueles homens cheios de tesão, você passa na rua e eles falam, descascava e chufava. Baseado na peça de Miguel Falabella, a partilha. É difícil dividir lembranças. Isso aqui é uma família, não é uma democracia não. Oito de junho, nos cinemas. Apoio Novo Eagle N75 da Godia. E Telemar, soluções para você. Totobola! O Palio Zero saiu para Conselheiro Lafayette. O próximo pode ser seu. E na cartela laranja são 300 mil reais para quem fizer 15 acertos. Totobola! O Jogo dos Mineiros. Totobola! Na vida da gente tem muita coisa boa. Nossa família, que a gente tanto ama. Nossa casa, nossos amigos. E o melhor de tudo, poder contar com quem está do nosso lado. Fraldas descartáveis. Pompom pacote econômico 8,89. Café Utam 500 gramas 1,99. E mais de 10 produtos de hortifruti a 39 centavos. Cheque para 15 ou 30 dias. Estrela da alma. Nossa estrela é você. Nesta sexta, no Video Show. Tarcísio Meira e Odilon Wagner. Nas gravações de Um Anjo Caiu do Céu. Marilyn Monroe. Uma eterna inspiração para as estrelas da TV. Um papo pra lá de normal com Luiz Fernando Guimarães e Fernanda Torres. E os bastidores da nova novela das seis. A Padroeira. Nesta sexta, 15 para as duas da tarde. No Video Show. E a partir de segunda-feira, começa a valer a medição do consumo de energia conforme o racionamento. As companhias de eletricidade já estão entregando as metas de gasto aos consumidores. Até agora, muita gente ainda não sabe como vai fazer economia. Voltamos à Brasília com Cristina Serra. Cristina, qual é a saída para quem tem dúvida ou para quem não concorda com a meta de consumo? Nascimento à saída é procurar a empresa distribuidora de energia do seu estado. O prazo para quem quiser pedir revisão da cota de consumo termina no dia 15 de julho. E muitas empresas montaram serviços especiais para tirar dúvidas do consumidor. Este aposentado do Rio de Janeiro recebeu a meta de consumo de energia com preocupação. Ele já tinha conseguido baixar o consumo de 1090 kWh a mês para 870 kWh na última conta. Desligou o freezer, uma geladeira, e passou a controlar o uso do chuveiro elétrico. Mas ainda está longe da meta de 675 kWh a mês, estabelecida pela distribuidora. O que eu tinha que desligar, eu já desliguei. O advogado José Alberto Maciel diz que está disposto a economizar os 20% que o governo pede. Mas recorreu à justiça para não ter a luz cortada, se não atingir a meta estabelecida pela concessionária. Aliminar também garante que ele não vai pagar sobre taxa. Se eu economizar o que o governo pede, não há porquê eu ser penalizado. Para os casos excepcionais, as regras são diferenciadas. Para pessoas que mudaram de endereço, por exemplo, e não podem calcular a meta a partir da média de consumo de maio, junho e julho do ano passado, há duas opções. Usar qualquer período dos últimos 12 meses ou apresentar uma conta do antigo endereço. As concessionárias poderão retirar do cálculo períodos de férias e viagens. O consumidor terá até 15 de julho para pedir revisão da cota. E a empresa, 21 dias para dar a resposta. Há uma semana, a Companhia Energética de Brasília criou um serviço para tirar dúvidas sobre o racionamento. E o telefone é que não para. São 3.600 ligações por dia. A dúvida mais frequente é sobre as metas de redução de consumo. Os consumidores ligam para cá para saber como foi feito o cálculo, ou então para dizer que não concordam com a meta estabelecida pela companhia. Roberto Kowalik, Jornal Hoje, Brasília. Nas residências, a medição do consumo de energia começa para valer a partir de segunda-feira. Alguns mineiros se adiantaram e protestaram contra o racionamento hoje em Belo Horizonte. Com um certo bom humor. Na porta da Companhia Energética de Minas, sindicalistas da CUT distribuíram fitinhas pretas e panfletos aos eletricitários. No Procon de Belo Horizonte, quem procurou atendimento hoje cedo, teve uma surpresa. Todos os funcionários foram trabalhar com roupa preta e acenderam velas para reclamar do plano de racionamento. Alguns consumidores estranharam. Pensei que fosse um acontecimento, uma acumba ou um velório. Na Praça 7, marco central de Belo Horizonte, manifestantes trabalharam a manhã inteira para montar o túnel do apagão. Por baixo da lona, velas e lamparinas iluminaram o caminho. Quem passou pela praça foi convidado a fazer o percurso. A gente tinha um apagão. Verdadeiro apagão, né? Graças a uma liminar da justiça, pelo menos por enquanto, os consumidores mineiros estão livres de pagar a sobretaxa na conta de luz, caso não economizem energia. A União recorreu ao Tribunal Regional Federal de Brasília, perdeu e já apresentou outro recurso para tentar derrubar a liminar. Marcelo Torres, Jornal Hoje, Belo Horizonte. E com fama de ser pão duro, o prefeito de Itacoaral, no interior de São Paulo, reduziu o consumo de energia elétrica no município muito antes do risco do apagão. Agora, ele pode ser punido por ter dado o exemplo. Economia é com ele mesmo. Petronílio Vilela é prefeito de Itacoaral, cidade com 3 mil habitantes, a 350 quilômetros de São Paulo. Com fama de pão duro, o prefeito começou a cortar gastos com eletricidade há quatro anos. Não é que ele é pão duro, ele é econômico. As bombas dos três poços artesianos da cidade foram trocadas por outras mais econômicas. O consumo caiu 90% e a conta de luz passou de 322 para 46 reais. Na creche municipal, o aquecedor solar deixou o banho das crianças mais quente e mais barato. Na oficina de costura, vitrôs e exaustores, pão luz e ventilação de graça. Nas ruas, todas as lâmpadas antigas foram substituídas por outras de vapor de sódio, 20% mais econômicas. No total, as despesas caíram 35%. O problema é que todas essas medidas foram tomadas muito antes do governo anunciar o plano de racionamento. Para reduzir ainda mais os gastos, só faltava mexer no cemitério. Não falta mais. As lâmpadas foram desligadas. Luz agora só de vela. Nenhum aparelho, como o cortador de grama, pode funcionar. O prefeito está preocupado. Ele não sabe mais o que fazer para cumprir as novas metas de economia da prefeitura. Eu acho que nós já estamos quase no limite. Taquarau pode ser penalizada por ter feito a lição de casa mais cedo. Dirceu Martins, Jornal Hoje, Taquarau, São Paulo. Violência, dinheiro curto, dia a dia agitado. A lista de preocupações das pessoas é muito extensa e agora ganhou mais um item. O racionamento de energia está deixando os brasileiros estressados. Em toda cidade, a toda hora, por todo mundo, só se fala nisso. O racionamento de energia impôs novos hábitos, alterou o dia a dia das pessoas. Como ao lado dele estão as velhas preocupações, com a violência, o desemprego, a correria de sempre nas grandes cidades, já dá para imaginar como estão os nervos dos brasileiros. O cidadão não tem amparo hoje em dia e isso faz com que ele vive sufocado por esse desamparo e passe a viver uma situação de angústia, o que vocês comumente chamam de estresse. É como se sente a veterinária Tatiana Ceará. Ela já abriu mão de vários confortos dentro de casa, deixa acesas apenas as lâmpadas do quarto onde estão os filhos e estabeleceu regras. Agora vamos desligar a televisão, já está na hora, né? Eu não posso mais jogar videogame, tomando banho frio. Tatiana também está fazendo o controle diário do medidor e confessa. Eu acho que eu acordo falando em racionamento, durmo falando em racionamento, entre qualquer lugar só se fala em racionamento. O conselho dos psicanalistas é continuar falando sobre o racionamento. O desabafo alivia a atenção. Patrícia Nobre, Jornal Hoje, Salvador. Desinteresse em disciplina dos alunos e falta de material. Esses são os principais problemas das escolas públicas, segundo uma pesquisa da Unesco feita com alunos de 90 escolas públicas do Rio. E o que leva os alunos a perder o interesse pelas aulas? Debruçados sobre as carteiras, eles se recuperam de uma noite mal dormida. Trabalho na chonete e é um pouco cansativo. Leonardo cumpre uma dupla jornada. De vez em quando, assim, bate o cansaço, assim, aí tem que... O olho fecha sem você querer. Fatores externos atrapalham o desempenho dentro da sala de aula. A violência, o trabalho, a falta de dinheiro para o lazer e os conflitos familiares são alguns problemas que desviam a atenção. Por outro lado, segundo a pesquisa, a escola pública revela-se incapaz de atrair o interesse desses estudantes. A pesquisa foi feita com 11.560 alunos do projeto Escolas de Paz da Unesco. 77,7% dos estudantes reconheceram que o desinteresse dos alunos é o principal problema do ensino público. 58,4% apontaram a indisciplina. 50,1% mencionaram a falta de livros, vídeos e computadores. O aluno não é desinteressado porque nasceu desinteressado, porque ele tem uma capacidade menor de interesse. Ele é desinteressado porque nós, infelizmente, não conseguimos apresentar para ele uma escola que seja uma escola prazerosa. O projeto da Unesco propõe uma saída. As escolas são abertas nos fins de semana para atividades culturais e esportivas, estimulando a integração dos estudantes. André Rode, Jornal Hoje, Rio de Janeiro. A Secretaria de Educação do Rio de Janeiro informou que está começando programas para melhorar a qualidade do ensino. Entre as medidas estão a criação de cursos de atualização para os professores e também a informatização das escolas. Cérebro, coração, sexo, humor. Você sabia que os hormônios regem toda a nossa vida? É o que mostra o Globo Repórter desta noite. 28 anos, 1,23m de altura. Como ele conseguiu crescer? Quando uma criança precisa de tratamento para ter uma altura normal? Mulheres em busca de rejuvenescimento. O hormônio do crescimento ajuda? Como ela se livrou do pesadelo da menopausa precoce? Será que todas as mulheres podem fazer a reposição hormonal? E os hormônios naturais, como funcionam? Hoje, no Globo Repórter. Irmã Dulce, a freira baiana que ficou conhecida como a mãe dos pobres e que morreu em 1992, está mais perto de ser considerada santa. Uma cerimônia religiosa marcou hoje em Salvador o fim da fase diocesana para a canonização de Irmã Dulce. O processo com 5 mil páginas segue hoje à noite para o Vaticano, com o depoimento de 92 testemunhas. Para que Irmã Dulce seja beatificada, é necessária a comprovação de um milagre. Para a canonização, o Papa precisa reconhecer outro milagre. Irmã Dulce criou uma obra social na Bahia que atende a 4 mil pessoas por dia. O INSS começa a pagar a partir de hoje os benefícios do mês de maio para aposentados e pensionistas de todo o país. Mas só no próximo pagamento, em julho, quem ganha mais de um salário mínimo por mês, vai receber o benefício com aumento de 7,66% concedido ontem. O teto vai subir para R$ 1.430,00 por mês. Você vai ver a seguir. Os admiradores de um mito lembram uma data inesquecível. Hoje, Marilyn Monroe estaria fazendo 75 anos. Yacult é o leite fermentado mais vendido e consumido no mundo inteiro. Sabe por quê? Porque tem lactobacilos vivos especiais que dão mais resultado. Yacult, você vive saudável. Yacult é muito saudável. Minha saúde é imbezada. Yacult. É muito mais gostoso. Todos os dias, 25 milhões de pessoas no mundo inteiro tomam Yacult para uma vida mais saudável. Yacult, o leite fermentado mais vendido no mundo. Festância de qualidade e preço baixo só tem aqui neste Arraiá. Frango temperado Seara, R$ 1,39. Xã de dentro, peça ao pedaço, R$ 4,75 o quilo. Coca-Cola, R$ 1,48. Arroz Tiaju, R$ 3,78. Omo Multiação, R$ 3,18. Epa, o melhor Arraiá de toda a vizinhança. Estamos aqui com o técnico da Seleção Brasileira de Vôlei que vai, enfim, revelar a arma secreta do time para a Liga Mundial 2001. Fala aí, treinador. Bem, o nosso segredo é... O Brasil vai disputar duas partidas contra os Estados Unidos pela Liga Mundial de Vôlei Masculino, dias 2 e 3 de junho no Mineirinho. E a sua torcida é a nossa arma secreta. Garanta já seu ingresso nas lojas BR Mania, nos postos Petrobras, nas lojas Centauro, nos principais shoppings da cidade e na Savassi. Prepare-se para o barbear da sua vida. Mach 3 da Gillette. É tão rápido, tão fácil. Três lâminas barbeiam progressivamente mais rente. Você passa uma, ela passa três. Você não precisa barbear a mesma área várias vezes. O resultado? Muito menos irritação. Três lâminas, menos passadas, menos irritação. Uma vez que você mudar para Mach 3, nós apostamos que você não trocará mais. Mach 3 da Gillette. Júnior na Globo. Para a Imaculada. O pecado está em toda parte. Os homens são demônios. E o amor não passa de uma armadilha do mal. Não é amor o que sente por ele. É a tentação do demônio. Ela está lutando com todas as forças contra o romance de sua filha, a doce Isabel. Isabel não casará com o Diogo. Mas a verdadeira razão de tudo isso se esconde no passado. O que está acontecendo? Por que proíbe o noivado? Eu tenho um segredo. O deserto que esconde os tesouros do antigo Egito revela agora também algo muito mais antigo. O fóssil de um dos maiores dinossauros do mundo. Quando se fala em Egito, o que vem à mente é o patrimônio arqueológico da humanidade. Mas as areias do Saara escondem coisas ainda mais antigas, como este fóssil de 140 milhões de anos. Ele pertence a um gigantesco dinossauro desconhecido no cinema e batizado pelos pesquisadores como Paralilitano. Um nome tão grande quanto o comprimento dele. 30 metros da cabeça à ponta da cauda. Susto para os moradores de um prédio num subúrbio do rio. Três varandas despencaram em cima da marquise de um edifício. As três varandas deste prédio cederam e ficaram penduradas. No prédio moram duas famílias, mas ninguém se feriu. A defesa civil interditou o edifício. Fim de semana de outono com sol e temperaturas de verão em quase todo o Brasil. A massa de ar seco que continua cobrindo o país impede a formação de nuvens de chuva. E o sol vai fazer com que a temperatura suba bastante no centro do país. Inclusive em Mato Grosso do Sul, onde 400 bailarinos do Brasil e da Alemanha se apresentam num palco montado às margens do rio Paraguai. As apresentações serão debaixo de 36 graus. Fim de semana de tempo quente e ensolarado também no interior do Nordeste, onde começam as comemorações juninas. Chuva na região só nesta faixa de praias. Ela será rápida e fraca. Assim como em quase todo o país, o domingo de decisão dos campeonatos mineiro e paranaense terá sol e poucas nuvens no céu. E além do tempo aberto, jogadores e torcedores vão ter uma temperatura em torno dos 26 graus. E a sexta-feira não será muito diferente não. Sol na maior parte do país e chuva apenas nas áreas mais escuras. Máximas hoje de 26 graus em Curitiba e 36 em Cuiabá. Patrícia Poeta e o Tempo no fim de semana. Uma das atrizes mais idolatradas do cinema estaria completando hoje 75 anos. Marilyn Monroe. O mito de beleza que jamais envelhece, atrai admiradores até hoje ao seu túmulo na Califórnia. Marilyn fez poucos filmes, mas o suficiente para se tornar um símbolo sexual. E que não é venerado apenas por homens. Basta ver as muitas mulheres que visitam o túmulo da estrela em Los Angeles. A loira cheia de curvas que abalou o coração do presidente John Kennedy morreu de overdose de... Você ajuda a promover para centenas de pessoas trabalho, educação e cidadania. Apoio Rede Globo Minas. Neste domingo, em Sandy e Júnior, tem encontros e desencontros mexendo com o coração da galera. Somos dois gatos perdidos. Será que um dia, um dia, alguém vai oferecer para a gente um pirizinho de leite que seja. Mas essa turma não se entrega e vai encarar essa barra no maior alto astral. Enquanto existe o coração, nada vai faltar para a gente. Neste domingo, uma da tarde, Sandy e Júnior. Eu sou Adria Santos, medalha de ouro nas Paralimpíadas de Sidney. Estou aqui para dar uma boa notícia. O governo federal acaba de lançar um passe livre interestadual para pessoas portadoras de deficiência e comprovadamente carentes. Com ele, pode-se viajar gratuitamente de ônibus, trem ou barco para outro estado. Escreva para a caixa postal 9800-CEP-7001-970 e solicite formulário de inscrição. Ou procure uma entidade de apoio à pessoa portadora de deficiência para mais informações. O passe livre é mais uma importante conquista nossa. Passe livre. O Brasil mais solidário. Ministério da Justiça. Ministério dos Transportes. Governo Federal. Trabalhando em todo o Brasil. Quando a gente ama, todo dia é dia de ficar juntinho, curtir o que a vida tem de melhor. Sair por aí, caminhar, soltar todo o charme e a elegância. Não ter hora para nada, mas ter sempre tempo para namorar. No mês dos namorados Elmo, você encontra os últimos lançamentos para presentear quem você gosta. Afinal, o amor nunca sai de moda. Mês dos namorados Elmo. Porque um dia só é pouco. O BFL de Minas cresceu naquilo que mais importa. Na confiança dos eleitores. Presente em 847 municípios, elegeu 152 prefeitos, 149 vice-prefeitos e 1.509 vereadores. Para continuar crescendo, o BFL fez uma completa ação gerencial e consolida o forte compromisso daqueles que estão fazendo um partido inovador, atuante nas questões sociais e preparado para tomar a frente dos rumos de Minas Gerais. BFL de Minas, vale acreditar. Neste domingo maior, o clima vai esquentar. Porque quando Sylvester Stallone e Sheron Stone se encontram, a coisa pega fogo. Eu não vou sem você. O Especialista, uma aventura explosiva. Neste domingo, depois do Sylvester Stallone.